Agora, a deixada. Isso, perfeito. Não precisa buscar, tá vendo? Não precisa buscar, só bate. Não, mas bate abaixo, vamos. Isso. Foi a primeira, né, parceiro? Isso. Agora, agora. Vem, tá vendo o corpo. Vem. Aí, muito bem. Vai, vai. Dá a deixada, dá a deixada agora. Assim, ó. Vem.